Olá, sou a professora Gencarla Bombonato e a nossa aula de hoje é uma aula um pouquinho diferente, porque a gente vai trabalhar com um período misto. O que acontece? Isso é muito típico de questões, por exemplo, que são feitas pela Banca FCC. Ela faz muito esse tipo de questão em que você não tem um assunto só, você tem de tudo pouco. Então, são questões que a gente não consegue encaixar em um tópico do edital, por exemplo. Ah, essa parte, então, é só disso, não é. Que a gente fala que são redação de trechos, que é reescritura ou a construção de um texto. Então, quando eu falo num período misto, você tem uma mistura de temas e você pode ter aí uma questão, ao mesmo tempo, que envolva noção de período, período simples, período composto, pontuação, concordância, ortografia, acentuação. Pode ter de tudo um pouco. Então, esse tipo de questão é muito comum e aqui o seu cuidado, claro, é entender o comando que a banca te traz no enunciado e perceber que, na hora da leitura, às vezes, o erro é sutil. Às vezes, é uma vírgula que foi mal empregada ou faltou uma vírgula. Às vezes, é uma construção que ficou deslocada. Então, são questões que elas exigem de você um cuidado muito grande e a gente chama isso de questões mistas. Então, por isso que a gente fala, é legal que você entenda e aprenda como resolver esse tipo de questão. Por quê? A dificuldade, ela surge mesmo porque, às vezes, você pega um tipo de questão em que as alternativas são muito extensas e uma diferente da outra ou podem ver todas iguais. Então, as questões são bem variadas mesmo. A ideia é você entender como resolver uma questão em que nós tenhamos um período misto. E aqui você pode ter questões em que a banca te traz período simples e junte num período só, para verificar se você sabe usar o conectivo adequado, se você tem uma redação adequada, como aqueles anunciados. Está correto, livre comentário da questão. Então, você tem que olhar tudo. É difícil? Sim, dependendo da frase que a banca escolhe como referência. E você não precisa voltar ao texto. Esse tipo de questão, quando ela fala que é livre comentário, você não precisa nem olhar o sentido que tem no texto original. Você olha apenas as assertivas. Então, a intenção agora é para você entender realmente o estilo de escrita e como é que eu tenho o tipo de questão. A FCC trabalha muito com isso, mas só ela não. Nós podemos aí ter várias bancas também que trabalham na área dos tribunais que fazem questões semelhantes, que você tem que olhar de tudo um pouco. Então, vai depender, claro, do nível da prova, do estilo da prova, mas são questões que exigem de você uma atenção muito grande, senão você acaba errando a questão e nem sabe por quê. Então, para ficar mais prático, vamos fazer o seguinte. Eu vou, nós vamos ver uma questão. Da questão, eu explico algumas coisas importantes, como que você faz para resolver esse tipo de questão. Então, vamos lá. Em tela, a primeira questão fala o seguinte. Está gramaticalmente correta a redação da seguinte frase adaptada do texto? Então, esse comando aqui, qual o seu cuidado? A banca pede apenas gramática. Está gramaticalmente correta. E é uma frase adaptada do texto. Então, precisa voltar ao texto? Não. Não precisa nem buscar no texto onde está essa frase. Você simplesmente vai verificar se a redação dela está correta gramaticalmente. E só isso. Não volta ao texto. Não precisa olhar o sentido. Aqui é só olhar mesmo a gramática. E na gramática, pode-se ter problemas de flexão verbal. Então, você pode ter, por exemplo, problemas em relação a emprego do verbo, flexão verbal ou tempo verbal. Pode-se ter problemas em relação a pontuação. É muito comum a banca trazer erros em relação a pontuação. Pode ter um tipo de problema ligado à concordância nominal e concordância verbal. Pode ter algum tipo de problema relacionado, por exemplo, à ortografia e à acentuação. Então, aí você tem que olhar um pouquinho de cada coisa. O ideal é que você vá lendo a frase e sempre tenha como referência o verbo. Sempre na hora de você ler uma frase gramaticamente, a base sempre é o verbo. Então, olha só a letra A. A colisão de ideias que surgem. Então, o verbo surgir está no plural. Tá. A colisão de ideias. Esse que é um pronome relativo que retoma ideias que surgem. Perfeito. Então, até agora, está certinho aqui a construção. A colisão de ideias que surgem em disciplinas e culturas diferentes, muitas vezes desperta a criatividade. Tá. O surgem é plural, concorda com ideias. E o desperta, o que é que desperta a criatividade? A colisão. Então, isso aqui é o meu núcleo. Então, a concordância com colisão. Até então, você viu que a letra A, olha só, está adequada. Agora, vamos conferir nas outras construções. B. Não é difícil compreender que. Então, olha o que você tem agora aqui, ó. Sempre que você tiver a palavra que, sempre, e após ela, uma vírgula, uma dica para você bem legal. Aqui, você tem que encontrar a outra vírgula que faz parte, porque eu só posso ter vírgula depois do que. E não importa se é conjunção ou pronome relativo, se eu tiver uma companheira. Então, vamos lá. Se você olhar depois, ó, lendo, passando bem rápido, você vê que não tem vírgula. Então, na hora da prova, isso aqui já não é a resposta certa. Já tem um problema gramatical. Claro que eu vou corrigir aqui, ó. Não é difícil compreender que em um mundo construído a partir do que é familiar, vírgula, não se tem nada a aprender. E outra, aqui eu tenho problema também de flexão do verbo aqui, ó. Tá? É singular aqui. Então, uma dica importante, vírgula depois do que, tem que achar a companheirinha dela. Se não tiver companheira, errada a minha questão. C. Demanda um tempo e dedicação integral encontrar na torrente cada vez maior de informações as que são realmente relevantes. Então, a frase é assim, ó. Encontrar isso, isso, isso demanda tempo e dedicação integral. Então, aqui eu tenho um sujeito oracional, por isso que, nesse caso, uma frase fora de ordem. É o meu sujeito oracional e o verbo tem que ficar, então, no singular. Letra D. É necessário a compreensão, opa, quando eu tenho essa condição aqui, ó, um artigo logo após. Então, é necessária a compreensão dos padrões econômicos e sociais, que nem sempre pode ser evitado. Não. Os padrões nem sempre podem ser evitados. atuando por trás da tendência da personalização da internet. Então, veja que eu tenho problemas aqui de concordância. Na letra E. Alguns dos primeiros entusiastas da internet, opa, olha aqui, nunca existe vírgula entre verbo e sujeito, não pode, tá? Acreditavam que a rede pudesse, acreditaram que a rede pudesse ser uma plataforma adiante dos quais os graves problemas do mundo seriam enfrentados. Ó, o SSI iria é uma correlação verbal. Então, isso daqui eu tenho que falar o seguinte, acreditavam que a rede pudesse. Então, nós temos um problema aqui de pontuação e aqui um problema de correlação do verbo. Então, realmente, ó, letra A é a única resposta que temos aqui da nossa questão. Legal? Então, volte para mim um pouquinho aqui. Claro, você percebe que só nessa questão aqui, nós tivemos vírgula, concordância, flexão do verbo, correlação verbal, sujeito oracional, tudo numa questão só. Por isso que são questões difíceis. Então, a sua atenção sempre é, quando a banca pede alguma coisa, olhe bem certinho o enunciado, para verificar o que é que você tem que analisar na hora de fazer uma questão e tentar encontrar a resposta adequada. Próxima questão, vamos agora de novo em tela. Agora, a questão está assim, ó. A frase cuja redação está em conformidade com a norma padrão. Então, aqui, ó, norma padrão, de novo, é gramática de forma geral. Qualquer coisa de gramática pode ser um problema. Então, vamos lá. Letra A. Uma das propostas centrais do existencialismo diz respeito. Então, diz o quê? Uma das propostas. A se considerar, diz respeito a. Então, tem essa crase, essa preposição aqui certinha. A se considerar a responsabilidade de cada indivíduo na definição de sua trajetória. Então, marque a letra A que aparentemente ela está correta, mas vamos verificar as outras agora. Letra B. Partilhado por diferentes filósofos as ideias... Opa, o que é que foi partilhado? As ideias existencialistas. Então, partilhadas por diferentes filósofos as ideias existencialistas tinham, dentre sua preocupação principal, as experiências humanas concretas. Então, aqui, ó, problema aqui em relação à pontuação. C. Embora possuíssem diferenças em termos de doutrina, os existencialistas partilhavam a crença que o pensamento filosófico se inicia com a vivência. Olha o rinho bobinho aqui, ó, acento. Faltou acento aqui. Humana sensível. E letra D. As ideias existencialistas tornaram-se popular nos anos que sucederam à Segunda Guerra Mundial. Olha só. Sucederam à Segunda Guerra Mundial como maneira de frisar, frisar aqui, ó, frisar é com S, a importância da integridade humana. Então, nesse caso aqui, nós temos que cuidar que pode acontecer, por exemplo, na letra C, um probleminha de acento. Olha só, acento. Então, nós temos que olhar também o sucederam, que você tem um errinho de ortografia que tem em relação ao SC. E na letra E, os pensadores existencialistas proporam, não, propuseram um meio de se pensar a natureza humana a partir dos sentimentos, das reações, advindo, opa, advir é com D mudo, e advindos, então, dos sentimentos, das reações advindos ou advindas, se eu fosse concordar com reações aqui. Então, realmente, a letra A é aquela que está adequada mesmo, a única corretinha em relação à conformidade com a norma padrão, porque ela não tem nenhum tipo de erro, tá? Então, próxima questão agora. Essa questão aí é uma questão mais complexa, porque ela traz para você o seguinte, está plenamente correta, clara e coerente a redação deste livre comentário sobre o texto. Então, volte para mim um pouquinho aqui. Quando a banca fala correta, você vai lá em relação à correção gramatical, emprego de pontuação, vir e tudo mais. Quando ela fala clara, é porque a informação tem que estar bem precisa, você tem que ler e entender de forma objetiva, sem enrolação. E coerente, coerente em relação à lógica. Quer dizer, tem que ter uma frase que tenha uma lógica, uma sequência lógica de informações, eu tenho que ter uma lógica em relação ao que foi dito, não pode ser uma coisa que é contraditória, um absurdo. Tem que ser algo que tenha uma correspondência lógica. E é livre comentário. Então, se é livre comentário, tenho que voltar ao texto? Não, você não volta ao texto. Se é livre comentário, simplesmente são expressões, são frases, que estão além do texto. Você não precisa voltar ao texto para olhar o sentido, porque aqui a banca não está preocupada com o sentido. Ela está preocupada, literalmente, com a construção e a estrutura daquele trecho. Então, voltando agora à tela, o que nós temos aqui? Na letra A, ele fala assim para você, Lendo esta passagem de Sêneca, É forçoso admitir-se de que? Não. É forçoso admitir, esse verbo não é pronominal, Admitir que suas verdades falam fundo conosco mesmos, uma vez que enaltecem tanto nossos defeitos quanto nossas virtudes. Então, é forçoso admitir que suas verdades falam fundo conosco mesmos. Então, nesse caso, você vê que nós temos um verbo pronominal de forma errada, e uma preposição que não existe. Então, errada aqui a letra A. Na letra B, aí temos o seguinte, É próprio do estoicismo a decisão de buscar, a qualquer custo, o equilíbrio onde. Opa, parou ali no onde. Quando é que eu uso onde? O onde eu uso quando eu retomo o lugar. Então, não tem nada de lugar aqui. É próprio do estoicismo a decisão de buscar, a qualquer custo, o equilíbrio. Aí, você pode usar em que as forças opostas em sejam, combinar-se de modo a construir uma plena harmonização entre si. Então, o problema aqui é esse onde, ó. O onde você só usa quando você tem uma referência de um lugar. Então, não posso usar o onde aqui nessa construção. Letra C. Trata-se de encontrar conforto em nosso ilhamento social. É claro que a palavra ilhamento, ela não existe aqui, né? Mas é um livro de comentário. Então, se eu fosse olhar só o texto como um todo, eu poderia colocar, então, isolamento social para ficar mais coerente, mais claro para o leitor. Trata-se, então, de encontrar conforto em nosso isolamento social, quando este significa, sobretudo, olha essa vírgula ali, teria que ter, significa vírgula, sobretudo, esquecermos de que somos uma espécie constituída para se contar com as regras de um bom convívio. Então, esquecermos de que somos. Então, nos esquecermos de, aí que eu tenho uma regência adequada aqui. Na letra D, aqueles que se censuram. Quando você começa uma frase com uma crase, cuidado que nesse caso aqui tem uma oração. Você busque, que você, geralmente, você manda a característica da banca. Você tem uma, ele é complemento de alguma coisa, que vem depois. Então, olha só. Olha que frase difícil. O que nós temos aqui? Aqueles que se censuram, culpando-se por sua versão social. Sêneca lembra a quem? Lembra a aqueles que se censuram, tá? Lembra a eles. Então, se lembra a alguém, a mais a, eu tenho a crase aqui, tá certinha. Que esse sentimento pode ser superado. Quando o tédio, a solidão, ou seja, você vai do tédio a alguma coisa, leva a algo. Então, realmente, a letra D, ela tá certinha assim. É uma construção difícil pra você poder, ao menos, marcar, tá certo aqui. E na letra E, Sêneca encontrou, numa alternativa entre vida social e vida pública, a fórmula para remeter uma à outra. De modo que ambas possam ser objeto de insatisfação, à medida mesma em que se complementam. À medida mesma em que. Nada a ver, ó. À medida, tira esse mesmo daqui, tira esse que. A minha locução conjuntiva, que é proporcional, é à medida que. Não tem a medida em que. Então, nesse caso aqui, realmente, é só a letra D que temos aqui como resposta da questão. Então, volte aqui pra mim. Aqui é uma questão que exige de você muito mais cuidado, porque quando a banca traz questões assim, livre comentário, geralmente os erros são muito pequenininhos. Então, você vai ter questões complexas assim. Porque a resposta, por exemplo, que é a letra D, que a gente viu aqui, é uma resposta que você começa com uma crase, você tem que saber que aquela expressão é complemento de outra, está ligada à outra parte que vem depois daquele trecho. Então, são tipos de construções que se tornam difíceis. Por quê? Você tem muita coisa envolvida ali. Então, esse tipo de questão, ela exige de você todo o conhecimento em relação à concordância, à pontuação, à regência, à crase, emprego de preposição. Aqui você tem que perceber que, além disso, quando a banca fala clara, é uma informação objetiva, rápida, eficaz, sem enrolação, e coerente é porque tem uma relação lógica. Tem que ter uma leitura que ajude você a entender de forma lógica, progressiva, sem ficar na dúvida. É ou não é? É, como se fosse ter uma contradição marcada ali. Então, é uma questão bem difícil, geralmente as questões que trabalham assim, elas costumam ser questões complexas, e às vezes você acaba respondendo assim, você acha três erradas e fica sempre entre duas. E geralmente, às vezes o erro entre duas, aquelas duas, é uma vírgula, uma coisinha bem simples, que confunde bastante. Voltando à tela, temos mais uma questão aqui. E essa questão, aí é uma forma também de a banca fazer para você, que ela traz para você o seguinte, ela apresenta uma frase e faz uma reescrita dela, tá? Então, ela fala assim, ó, uma aquarela ou uma equação são formas de expressão convocadas por uma ideia de um artista ou de um cientista. Então, vamos lá. A frase acima ganha nova, correta e coerente redação em. Então, quer dizer, nova, que ela vai reformular a frase, correta em relação à gramática e coerente, tem que ter uma lógica. Eu posso até não ter um sentido 100% igual, idêntico assim, mas tem que ter uma coerência. Então, o que a frase traz de informação para a gente? Uma aquarela ou uma equação são formas de expressão, beleza? A informação adicional aqui. E elas são convocadas por uma ideia de quem? De um artista ou um cientista. Então, aqui eu tenho uma oração reduzida de participio, tá? Que eu posso colocar assim, por exemplo, que são convocadas. Então, agora vamos verificar as opções de resposta que nós temos aqui. Letra A. Tanto uma aquarela quanto uma equação constituem... Opa, aqui tudo bem, é a flexão do verbo. Mas olha aqui, o meu sujeito é tanto uma aquarela quanto uma equação. Então, não posso ter vírgula aqui, tá? Claro, na hora da prova, achou um erro, vai para frente. Mas aqui, ó, constituem ideias cuja forma de expressão lhes foi convocada por um artista ou um cientista. Então, aqui eu tenho já um erro pontual em relação à vírgula. Letra B. Um cientista ou um artista podem convocar uma ideia, olha só, como uma aquarela ou uma equação, uma vez que lhes conceda a forma de expressão. Aqui, perceba que a frase está estranha, a leitura está estranha. O que eu sei de início é que uma aquarela ou uma equação são formas de expressão. E essas formas são convocadas por uma ideia que vem de um artista ou de um cientista. E nessa questão, o que a banca traz para você aqui? Um cientista ou um artista podem convocar uma ideia, e essa ideia é como uma aquarela, esse como seria uma exemplificação, que a ideia, um exemplo dela é aquarela ou equação, uma vez que já te dá uma condição. Então, veja que eu não tenho coerência aqui nessa construção aqui, por isso a letra B não pode ser resposta da questão. Letra C. Formas de expressão como uma aquarela ou uma equação respondem a uma ideia que nasce de um artista ou de um cientista. Ó, letra C. Formas de expressão. O texto original fala que uma aquarela ou uma equação são formas de expressão. Formas de expressão como uma aquarela ou uma equação. Beleza. Essa informação aqui, inicial, está de acordo com a primeira parte do nosso trecho. Aí, convocadas por uma ideia de um artista ou de um cientista. respondem a uma ideia, ok, que nasce de um artista ou de um cientista. Ou seja, vem deles essa ideia, nasce deles e essa ideia, ela é uma resposta a alguma coisa. Olha, essa letra B está adequada. Vamos guardar aqui. Letra D. A forma de expressão de uma aquarela ou mesmo de uma equação traduzem-se. Opa! A forma de expressão traduz. Tá? Aí, aqui, tem uma flexão errada. Segundo a ideia de uma... A ideia hora de um artista, hora de um cientista. Hora com H é hora, hora, né? Se fosse fazer a ideia da conjunção, seria hora, hora. Então, nada a ver aqui essa letra D. E letra E. Uma aquarela ou uma equação são convocadas. Ó, de novo, errei aqui, ó, sujeito e verbo. Eu não posso separar aqui, ó. Como ideias que se expressam através dos meios de um artista ou mesmo de um cientista. Através dos meios. Também está estranha essa frase aqui em relação à clareza dela. Então, realmente, só a letra C é que traz pra gente um tipo de construção que está adequada e uma frase que, em relação ao trecho original, está correta e coerente. A redação dela está coerente, sim. Então, letra C é a resposta da nossa questão. Voltando aqui pra mim. Até agora, vimos questões variadas e cada uma com um comando diferente. A banca também faz alguns tipos de questões. Essa questão anterior, nós tínhamos uma frase original e a banca refez a frase. Então, ela reescreveu aquela frase. E ela também tem o costume de trazer pra você períodos que estão simples ou orações separadas por pontos. E, às vezes, ela quer juntar isso numa só. Fazer um período só. Pegar vários períodos e juntar num só. Também é um tipo de questão muito comum que a banca faz. Ela mistura tudo mesmo. Então, voltando à tela, olha o que nós temos aqui nessa questão. Então, é uma afirmação desafiadora e com um apelo intuitivo muito forte. Mas não tem fundamento. Então, veja que nós temos aqui duas orações diferentes, dois períodos diferentes, ó. Marcado pelo ponto final aqui. O que eu vou destacar agora pra você aqui? É uma afirmação desafiadora e com um apelo intuitivo muito forte. Ó, eu tenho uma afirmação bem clara. É uma afirmação desafiadora. Mas não tem fundamento. Veja que esse mas aqui, o que ele faz? Ele traz uma ideia de oposição, ó. O mas, ele traz pra gente uma ideia de oposição. Quer dizer, a afirmação é desafiadora. Mas não tem fundamento. Agora, o que a banca espera que você faça aqui, ó. Uma nova redação em um único período. Ou seja, vou ter que tirar esse ponto aqui e transformar num só. Em que a oposição acima está atenuada em contra-se-ém. Então, banca que você reescreva isso e que você realmente mantenha essa oposição marcada aqui no trecho original. Então, claro que você tem que fazer essa ideia se manter. Mesmo que não use a mesma conjunção ou inverta a ordem. Mas eu tenho que manter essa mesma posição. Vamos lá. Na letra A. É uma afirmação desafiadora e com um apelo intuitivo muito forte. Desde que não tenha fundamento. Então, quando eu coloco desde que, aqui eu tenho uma ideia de condição. Então, não dá pra ser a letra A mesmo, tá? Porque daí eu mudo a ideia de oposição que a banca pediu que você mantivesse aqui. Letra B. Não tem fundamento. Entretanto, é uma afirmação desafiadora. E com um apelo intuitivo muito forte. O que aconteceu aqui? Veja que o mas, no trecho original, ele fala que mas não tem fundamento. Então, a oposição é marcada pela presença do mas naquela informação. Aí, a banca faz aqui, ó. Entretanto, é uma afirmação desafiadora. Ele coloca em dúvida a ideia de ser uma afirmação desafiadora. E não. No trecho original, a oposição está marcada pela frase não tem fundamento. Então, não pode ser a letra B. Letra C. Se bem que seja uma afirmação desafiadora e com um apelo intuitivo muito forte, não tem fundamento. Ó, no trecho original, ele fala é uma afirmação desafiadora. Não tem fundamento. Tá bem marcada essa afirmação aqui. Na letra C, ó. Se bem que seja uma afirmação desafiadora. Tá afirmando que é desafiadora. Não tem fundamento. Ainda mantém, ó, a afirmação categórica em relação à afirmação desafiadora. Então, a letra C, aparentemente, está adequada. Vamos pra D. Para que seja uma afirmação desafiadora e com um apelo intuitivo muito forte, não terá fundamento. Na verdade, a frase não tem lógica e o para que seja, isso aqui é uma ideia de objetivo, então, não é isso que o trecho original nos traz, não dá pra ser letra D. E na letra E, não tem fundamento. Visto ser uma afirmação desafiadora. Esse visto aqui, ó, ele vai te dar uma ideia de causa. Tá? Então, ele está falando que não tem fundamento porque é desafiadora. Não. Então, realmente, somente a letra C é que traz pra gente a adequação correta em relação à nova redação feita. Então, nós temos um trecho com dois períodos, aqui o período 1 e o período 2, em que nós colocamos num período só. E esse período só nos traz, claro, essa perspectiva aqui de que a letra C mantém a mesma relação semântica. Veja que não tem o mais e nem o mais adversativa, mas a relação que existe ali entre os trechos, ela se mantém. Que essa relação semântica entre as informações aqui, ela ainda se mantém. Por isso que a letra C resposta a nossa questão. Legal. Voltando aqui pra mim de novo. Aí, fizemos esse tipo de questão que também é muito comum, em que a banca traz pra você, claro, esses tipos de colocações em que ela tem. Ela pode trazer até mais períodos. Dois, três, quatro períodos e a gente tem que juntar tudo num só. Aí, você tem que fazer a relação com elas. E agora, nós vamos ver uma questão que eu até selecionei porque é uma questão que ela vem com trechos muito longos, tá? As opções são longas. Então, a banca também pode fazer isso, trazer textos longos pra você. Então, acompanha em tela. A redação clara e correta segundo a norma padrão da língua é... Então, veja só, são opções grandes, ó. E ele fala segundo a norma padrão. Vamos lá. Quando se atribui a toda uma categoria a necessidade de obter algo que foi atingido por um indivíduo particular, corre-se o risco de provocar frustrações. Corre-se o risco de provocar frustrações como ocorre ao se tratar da fama. Nesse caso, peca-se ainda, opa, peca-se ainda, olha só, se ele tem com a vírgula que tem que vir a vírgula antes e depois. Ao tomar como eterno, algo que pode ser bastante efêmero. Então, veja que são rios bem pequenininhos e o trecho é longo. Então, a letra A já tem probleminhas aqui. B. O coordenador de um dos grupos defendeu que mais escassez adiviria, é adivir, ele é mudo, ó. Não tem esse izinho aqui, ó. Se os plantadores, principalmente a agricultura familiar, se recusassem a investir na produção que, aliás, já conhecerá mais de uma interpérie. Não fomos nós, revendedores, que freíamos, não, né, que freamos. Olha aqui. Então, veja que essa letra B também é rio bem pontual, bem pequenininho, assim, rios bem sutis. Letra C. Diziam que, pelo fato de a presença de um animador ser incômoda, opa, ó, se tem essa vírgula aqui, quer dizer que ela tem que ter uma companheirinha aqui, ó. Dizem que, vírgula, muitos recusariam participar da confraternização dos veteranos. Mas, enquanto vigir, viger, tá, é um verbo que a B gosta muito de cobrar, tá, que é o vigir, viger, mas ela coloca, geralmente, ele errado. O respeito ao combatente mais idoso é a ele que todos seguirão. E tudo indica que, daqui a duas semanas, todos lá estarão. Quando é futuro, é daqui a duas semanas, sem o H. lugar. Então, realmente, alguns errinhos pontuais aqui. Letra D, o guia dos turistas proveu-os de tudo que seria necessário para escalada. Até aqui tudo bem. E isso explica por quê. Tá, separado, tá certo, porque você tem agora uma frase que é uma pergunta indireta. Explica por quê, ou seja, esse porquê não é uma conjunção causal, porque não houve conflitos ou dissidências. não se trata de excesso, olha o excesso tá certinho, dizê-lo, por parte da pessoa encarregada, mas da capacidade de prever possíveis empecilhos, ó, empecilhos aqui certinho, e se antecipar a providências para contorná-los. Então, a letra D, até agora, tá ok. Letra E. Muitos não se adequam a novos caminhos. O adequam aqui é um termo que para a nova ortografia teve alguns tipos de mudança, esses verbos que vinham com acento aqui. Muitos não se adequam a novos caminhos e lamento que nada é mais como era antes. É notório, certamente, a impressão, opa, é notória, a impressão que o novo destruirá uma ordem perfeita e imporá o caos. Imporá, verbo é verbo por, tá, cuidado com esses tipos de verbos estranhos aqui, mas isso não procede, pois passos em outra vereda nos faz, opa, passos, nos fazem, ó, a relação aqui com passos, conhecer novas e sempre enriquecedoras paisagens. Aqui tudo bem, ó, novas, enriquecedoras, está concordando com paisagens. Então, realmente, só a letra D que está perfeitamente correta aqui. Então, voltando aqui pra mim, aqui nós temos uma questão um pouco maior com frases mais amplas, então, sempre a lógica é a mesma, tem que cuidar com o comando e são questões em que pode aparecer de tudo um pouco, desde erros gramaticais simples, que são bem observáveis, como vírgula entre sujeito e verbo, até alguns tipos de vírgulas em termos intercalados, quer dizer, você não percebe que ali deveria haver uma vírgula. Então, são trechos difíceis, sim. E aqui a minha dica é que você tente treinar e fazer muitas questões sobre isso, só pra você pegar o estilo da banca, mas são questões que deixam você, assim, à mercê de qualquer tipo de erro, tanto gramatical, se o comando falar de clareza e lógica, tem que olhar se o texto está bem escrito, tem objetividade, porque são questões que realmente exigem de você um pouquinho de tudo, você tem que praticamente ter a sintaxe toda na sua cabeça, emprego de pontuação, de morfologia e tudo mais, porque são questões que exigem de você bastante cuidado e bastante atenção. Tudo bem? Então, bons estudos e até o próximo encontro. e até o próximo encontro.